E aí galera, beleza? Rogério Weddle na área e mais um vídeo comentado. Continuar aqui com a nossa seriezinha do PES 2015, MyClub, com o glorioso Weddle United. Estamos aqui na oitava divisão. Vamos pro jogo. Já tomei uma surra aqui no primeiro jogo. Primeiro time do cara era... Mais de 90 só que de bagulho lá de... De entrosamento lá. Olha, já tomou nível 3. Eu nem tinha visto que eu tinha passado com nível 3. Eu fiquei uns dias sem gravar porque... Tive um probleminha aí no meu CD. Mas já tá tudo resolvido. O CDzinho de PES 2015 tá tudo resolvido. Bora gravar que... Faz tempo, acho que no último jogo eu não tava na divisão 10. Aí eu passei duas divisão. Sem gravar. Vamos ver aqui se eu achar o adversário rápido. E essa... Teste de falar, graças a esse probleminha aí no meu CD eu tive... Achou minha avaliação de cortesia. Tava travando toda hora o meu jogo. Vê se achar o meu nome. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos achar. Vamos, vamos lá. Vamos ver se agora eu acho Vamos ver aqui Vamos ver se a gente acha um menino forte O bom também é que se ganhar de um cara forte ganha ponto pra caramba Mais de 4 mil pontos Vamos pegar um level 1, level 2 Meu level 3 começou agora Até pegar um level 3 aí melhorado Vamos ver se dá uma sorte aí pegar um level 1 ou um level 2 Coisa difícil de acontecer mas Level 2 tava achando rapidinho Tinha pra jogar contra Bom, achou um menino aqui Vamos ver como que é o time dele É bom, hein É bom Vamos lá no nosso Vou lá, deixa o Brana, deixa ele aqui Vou pôr o Enzoog B aqui Deixa o Enzoog B aqui Ataque Rubio E a Dures O Adures tá melhor O Brandão 6650 7261 É só físico que o Brandão é melhor O Brandão vai ficar no banco Nesse, hein Todo mundo tem essa porra desse gotes, velho Não aguento mais ver esse cara Só eu que não tenho ele Vamos lá Pegar o corintiano Demorou pra achar, hein O NGP, o controle de perto O NGP, o controle de perto Aproveitando aí, né Falar aí dos canais parceiros O Fábio, o Alex E o Portuga O Fabião do Paneláticos O Alex do Iguaçu E o Portuga dos Escorpiões Cátios O link aí do Do YouTube deles aí Tá na descrição Também aproveitar aí Pode mandar um abraço aí Pra rapaziada aí do Facebook Do YouTube aí Que acompanha o nosso trabalho aí O Léo O Júnior Alves E o Neto Silva aí também Também um parceiro novo aí O Legendário BR Parceiro novo de YouTube aí Vamos ver se vinga aí A parceria com ele Vamos ver se no PES Nós estamos melhor que no FIFA E aí, Miriam Vamos, meu menino O que ele espera apontar Que legal Achei legal isso Da parte dele Olha como é o top Olha onde ele está Essa disposição de marcar Atacar, secar, cruzar Pensar É fundamental Para o jogador moderno Para ele tentar ser mais versátil Que o Vasco do Mato O que é isso, Rubio? Bota acima dele Bala, Rubio Não foi o Rubio não Foi ele mesmo Já começou bem O Rubio Metendo uma colocadinha 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 Olha Olha um, dois Olha Que coisa linda Agora põe o menino Para correr a dores E ele deixa Nós ver o gol de novo Nós assiste o gol de novo Aí também já está bom demais Uma vez só está bom Vamos lá, William Ilha 057 Opa Pensada começou bem Opa Opa Pensada começou bem Opa Opa Não tem uma pequena mãe Mas tem um Rubinho No gol Rubinho Vamos ver aqui Joga nesse Para ele O cara vir babando E ele tocar para trás Opa Ai Apesar que eu estava certo Eu estou Ai Acesse a bola Vem para esse aqui Ai Caralho Bolão Boa Rubinho Não é o Rubinho Mas A A É Outra aqui De goleiro Ai Uia Chuta Para o mato Boa 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 Ah Rubinho O que é isso Juizão Rubinho Não estava Um querido Ai Meu caralho Ah Puta Que pariu Que vacilada Meu Jesus Vamo lá Esqueminha Vem babando Ah Toca essa bola Direita Ai Caralho Essa dupla De Vamos Enzo Você é meu melhor Jogador Agora sim Mentira Que o Elisog Ainda não saiu Na frente Sem bote Sem bote Calma Ai Caramba Ai Ai Não podia Ter tomado Esse gol Porra Mas como é rapaz Opa Opa E esse aí é jogador novo em Bozanique Ah não, acho que não Acho que ele já tá aí faz tempo Boa Bozanique Meteu uma colocadinha pra dentro Opa Ai como você é rapaz Meu amigo Oh meu Jesus Boa meu menino Mete o bicão pra fora É isso mesmo Vamos lá Ai fodeu Pedido juiz Boa juizão Boa juizão Oh meu canário Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Não enche o saco aqui não Vai pra outra área Vai lá Vai lá pra outra área Vai lá pra outra área Olha como a bola chegou redondinha Olha como a bola chegou redondinha Ai ainda bem que ele tocou Ainda bem que ele tocou o poder errado Você vai machucar o goleiro desse jeito Aí você vai machucar o goleiro desse jeito Aí você vai machucar o goleiro Aí você vai machucar o goleiro Ah Ai bicho toca direitinho Ai se eu tomo essa bola Olha o contra-ataque desse terceiro gol Agora vamos meter os meninos ali na frente Que os meninos Já tá um pouquinho mais de trabalho Esse menino que vai entrar agora Dá um pouquinho mais de trabalho Boa dúzia aqui E o Graban Olha dois aqui no meio Pelo menos o passe melhora Esse aqui tá bom por enquanto Tem dois ali na frente Tá meio melhor hein Tem dois meninos melhor ali Jogadinha calça scuba Já vamos nós para o segundo tempo de jogo Tira ela pra lá Ele ainda deu sorte Sobrou pra ele Opa Tá louco Que distribuição é essa Que distribuição é essa Esse toque um dois Um dois aí na frente Tá sensacional Tá sensacional Vamos grana E aí E aí Aqui você quer fazer a minha jogadinha aqui comigo Ai cara Boa zaga Boa zaga Só não pode deixar chutar Deixou chutar Deixou chutar Deixou chutar Vamos grana Uia meu jesus Ai que cagado Ai que cagado Boa goleiro Boa goleiro Boa goleiro Descata Com cap Ah Ai ó Não Não Pode dar uns toques ai fudeu que é isso se goleiro assim safoquei não toca essa porra caralho segundo tempo eu não to consegui pegar uma bola ali que isso o johanson deitou ali na zaga em o johanson deitou ali na zaga já da para ver já vi que jogador que ele tem mesmo desculpa que a zaga é sem safoquei não olha lá o desespero que é isso ai nas costas ai ai dá o bicão para frente ai o barão já pega ai cara ai ave maria a juiz foi nada juizão foi nada juizão é vitória ta garantida pelo menos olha já ia puxar outro contra-ataque ta ótimo olha vamos ver que tu ganhou de ponto aqui é bom quando você pega um cara com time bom assim é tão bom quando você pega um cara com time bom assim tem mais de 3 mil quer ver vamos ver vamos lá vamos ver ó quase 4 mil tá bom jogador da europa bagnar spiro é o técnico acho que é o técnico esse dai vamos ver se eu tenho dois dois contratinhos aqui para abrir um ah tem um só vou deixar para o próximo vídeo e é isso ai galera vamos ficando por aqui não esqueçam de curtir e comentar o vídeo pois isso me ajuda bastante próximo vídeo ai eu vou tentar duas bolinhas dois contratinhos ai para pegar um cara melhorzinho e acho que de gp também vai dar para me comprar alguém é isso ai aquele abraço e tchau tchau tchau